Música Meus olhos molhados de tanta emoção Passei a cerquinha de arame encorparo Põe o giro encorparo e olhou nos brigando Música Na porta do rancho, perreste a soleira Esbarrei na roseira, lindeu a ganhão A linda roseira de rosas vermelhas Puxava a orelha do filho do jão Passei a saleta e fui pra cozinha No canto ainda tinha um velho fogão Olhei pra parede, meus olhos pararam E meus pés ficaram pegados no chão Música Revi na parede um rosto traçado Que há tempos passado eu fiz de cartão O tempo e a chuva molhou o rebote E fez o retoque total perfeição E tem meu criança e morro na mata No colo da santa segurei suas mãos Seus olhos estavam adiante de brilho Segurando o filho e dando a bênção Deixei os meus olhos, pensei para ela De nada na tela da minha ilusão Mãe tinha querida, meu grande tesouro Você é de ouro e não de carvão Do mundo onde amo, de loucas estradas Eu sei não sou nada sem sua proteção Música 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 Música